Vamos lá para a região central do estado mostrar um caso triste de agressão. Eu converso ao vivo agora com a nossa querida repórtera Fernanda Friedel, que traz as informações do flagrante de um homem agredindo a esposa grávida. Além de tudo, covardia. Fernanda, boa tarde para você. Boa tarde, Silmar, e a todos que acompanham o SBT Verdade. Realmente um caso estarecedor. Um homem de 39 anos foi flagrado pela Câmara de Segurança do próprio posto de gasolina, agredindo a própria esposa em Araraquara. A mulher estava grávida de oito semanas no momento do ataque e segurava no colo a filha de apenas dois anos do casal. As agressões aconteceram no dia 19 de setembro. Dois dias depois, a vítima registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher e conseguiu uma medida protetiva de urgência contra o marido. As imagens só foram divulgadas ontem pela polícia civil. Nós podemos ver no vídeo ele agredindo a esposa covardemente. Ela até cai com essa criança de dois anos no colo. O advogado do homem falou que ele não vai se pronunciar por enquanto. Nós entramos em contato com a DDM também para saber uma posição da polícia sobre isso. Eles falaram que no momento não vão se pronunciar e que estão investigando o caso. O caso está dando grande repercussão, Silmara, na cidade, porque as pessoas falaram olha, está ali com as imagens e mesmo assim essa pessoa está aí andando pelas ruas como se nada aconteceu. Esse é mais um caso de violência contra a mulher que nós estamos registrando aqui, infelizmente, em nossa cidade. Obrigada, Fernanda. Obrigada pela sua participação. Um grande abraço aí a todos os amigos da região central. Não quer se pronunciar? Não precisa se pronunciar, não, gente. Tem que ser preso um covarde como esse. A polícia não quer se pronunciar? O criminoso não quer se pronunciar? Mas não precisa. Tem que ir para a cadeia. As imagens mostram covarde. Além da agressão, a violência contra a mulher, pessoal, as imagens mostram que ela tem um bebezinho no colo e ainda grávida, e ainda grávida. Ele precisa responder criminalmente por isso. Aí para a cadeia, para a cadeia. Vamos apertar a polícia aí, porque a polícia, ele não precisa. E nós nem queremos ouvir um covarde desse, porque as imagens mostram. Mas a polícia, sim. A polícia, sim, tem que se pronunciar. Porque quando é famoso, vai para a cadeia rapidinho. Não é? Por quê? Porque, ah, todo mundo fala, né? Repercute. E a coitadinha que está sendo agredida ali? Que fez o boletim de ocorrência? Precisa mais do quê? Vai deixar o cara solto? Para quê? Para ele matar? Para ela perder o bebê? Para agredir a mulher e também a criança, como ele fez? Em frente a todo mundo, ó. Todo mundo lá, ó. Covarde.